Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que agora, nova saga no canal, rumo a 18 mil inscritos, famiu! Mano, na moral, dá aquela força, se inscreve aí e já comenta um youtuber que vocês amam, gostam aqui, que querem ver no quanto ganha, beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui com o quanto ganha o youtuber, desta vez com o Bruno Playhard, ou mais conhecido como Playhard, né? O criador, o fundador, um dos pensamentos, pensadores da Laude, mano, a Mansão Gamer. Uou! Enfim, eu trouxe vários aí, Coringa, Taiga, tem muita gente pra trazer também, se vocês curtiram a vibe aí, querem tipo um especial quanto ganha a Laude, comenta aqui, mano. Enfim, lembrando que o intuito desse vídeo não é, não é expor ninguém, tanto é que é sempre uma média, tá, gente? Não tem como, o único que sabe quanto ele ganha são os caras que fazem o imposto de renda do Playhard, o YouTube e ele mesmo, mano. Só essas três pessoas aí, mano. Enfim, eu sei que vocês deixaram o like, se inscreveram no canal, então vamos lá, mano, vamos lá ver quanto ganha o Bruno Playhard. Pera aí, deixa eu botar aqui, ó. Playhard, que eu não tinha botado, né, gente? Aqui a gente faz os bagulhos na hora, tá ligado? Aqui a gente bota o negócio Playhard, nossa senhora, eu não sabia que tinha um Payhard, mas beleza. Existe um Payhard, mano. Oh my God, pera aí. Copiando aqui, ó. Vamos botar no aplicar, a gente tá no canal do Playhard porque a gente vai copiar e botar aqui, ó. Bull Playhard. Agora sim, mano, a gente tá no canal do Playhard aqui, ó, pelo site Social Blade, né? Lembrando que é sempre uma análise, tá, gente? Não é que é um bagulho certo, não. É uma análise, né, gente? A gente tenta sempre chegar o mais aproximado possível, mas, enfim, lembrando, é uma análise, tem vários fatores que influenciam nessa análise também que a gente, obviamente, não tem como saber, né? Mas vamos lá. A gente tá aqui nos dados do Playhard, né? Atualmente ele tá com 1.927 vídeos, mais de 13 milhões de inscritos, mais de 1 bilhão e 700 milhões de visualizações, tipo o canal Edgames, ele escreveu em 15 de janeiro de 2014, vocês estão vendo ali. Vamos lá. No ranking de games é o 46, no ranking do Brasil é o 40. O Bruno Playhard, atualmente, ele ganha entre 1,8 mil dólares a 28 mil dólares. E, galera, isso é um ganho mensal estimado. Lembrando, nunca vai ser o mínimo, que é 1,8, nunca vai ser o máximo, que é 28. É sempre um meio termo ali. Ou seja, eu diria que ele tá ganhando uns 15k, 15 mil. 15 mil dólares. Com o dólar na data de hoje, que é 8 de abril de 2021, 15 mil doletas dá mais de 83.500 reais. Óbvio, gente. Isso na data de hoje, o dólar muda. Pra quem não sabe, né? O dólar muda todos os dias. Todos os dias o dólar sobe, baixa, sobe, baixa. Digamos que, na data de hoje, o dólar está alto. Então, é óbvio, gente. Óbvio, esse valor não vai ser limpo. Tem taxa de câmbio, tem imposto de renda, tem taxa do banco, taxa de transferência, taxa de conversão. A taxa de venda é diferente da taxa de compra. Então, tem um monte de taxa, tá, gente? Esses 83 não vai vir limpo. Vai vir com um descontinho. Isso é fato. Fato. Tu vai falar, ah, mas o meu tio disse que não desconta. Desconta sim, mano. Beleza? Tem que pagar imposto. Tem que pagar os bagulhos. Enfim. Então, ele ganharia 83 mil dólares por mês, né? Galera, eu sei, mano. Ah, mas ele é bilionário. Ele tem negócios. Ele tem a Laude. Beleza, mano. A gente só está vendo o canalzinho dele no YouTube, que dá uma renda foda bagaraz, né? Convenhamos. Mas, voltando pra análise. Vamos lá. Vamos olhar as métricas dele, né? Diariamente, ele tem mais de 3.300 inscritos e mais de 230 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 23 mil novos inscritos e mais de 1.600.000 visualizações. É coisa pra carai. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 100 mil novos inscritos e mais de 7 milhões de visualizações. Gente, um dia eu chego nesse nível, mano. Pelo amor de Deus. Se inscreve aí que um dia eu chego nesse nível, mano. Que delícia. Esse gráfico é o gráfico que eu amo, né? Chama algo de gráfico da vida. Por quê, Rafael? Por quê? Porque esse gráfico, em cima de visualizações, embaixo de inscritos, se ele for assim, mano. Sempre reto. Tem coisa errada aí, mano. É o gráfico da vida, porque a vida é feita de altos e baixos. Então, mostra também nos vídeos. Às vezes, a pessoa tá lá explodindo com o vídeo. Daí, quando vê, vai lá embaixo. Lá embaixo, entre aspas, né? Tipo, não tem um alto índice de visualizações. Um alto índice de crescimento do canal. Mas, mesmo assim, ele cresce. Ele tem visualizações, mas não conforme o esperado. Então, mano... Sensacional o PlayHard, né? Não tenho nem o que falar, mano. Olha esse gráfico lindo e maravilhoso. Uns picos doidos. Enfim, mano. Vamos finalizar falando aqui dos ganhos anuais estimados, né? Lembrando também, nunca vai ser o mínimo, nunca vai ser o máximo. Sempre um meio termo. Então, os ganhos anuais seriam entre 21,2 mil dólares a 338,6 mil dólares. Aqui entra a mesma questão, gente. O dólar, ele muda todo dia. E como é num ano, 12 meses, isso teria que ser feito a cada mês um dólar num valor diferente. E a gente vai fazer o dólar com um valor só que tá super alto. Então, vai dar, com certeza, muita divergência. Então, é só pra vocês terem uma noção. Então, eu falei um meio termo entre 21 e 378. Cara, vamos chutar aqui uns 150 mil dólares, né? Eu acho que é um valor legal pro PlayHard. Ele é vó da Bagarai. E vamos botar aqui, ó. Era 15 mil, né? 150 mil dá mais de 800 mil reais, mano. Mais de 800 mil reais por ano com o Yutoba. Mas é aquela mesma questão. Tem imposto de renda, vai ter taxa, taxa de conversão. Taxa de câmbio, câmbio, venda. Mas, enfim, tem muita taxa, gente. Então, foi esse, né? O canalzinho do PlayHard aqui. Esse foi o quanto ganha Bruno PlayHard, mano. Tem aqui, ó. Ele não tá gravando muito, né? O último envio foi há uma semana, mano. Se ele estivesse gravando mais, eu aposto que ele estaria ganhando rios de dinheiro, mano. Mas faz tempo que ele não grava. Não sei porquê. Não sei se é alguma tática. Não sei se ele está se dedicando a outra coisa. Mas, enfim, né? Esse foi o quanto ganha o YouTuber Bruno PlayHard. Mais conhecido como PlayLardzinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Já peço, assim, pro fundo do coração. Se tu gostou, apoia esse quadro aqui que a gente busca, tipo, interdeter, né? Falar. Tem muitos canais que eles não dizem isso que eu tô dizendo, né? Que é um barra análise, barra falando. Eles sempre mostram, tipo, ah, ele ganha como se ele ganhasse, né? Ele não ganha isso, mano. A gente tá fazendo uma métrica meio que pra vocês descobrirem que, tipo, mano, Bruno PlayHard é foda bagarar e tá ganhando. Devia ganhar mais, mano. Devia ganhar mais. E eu também, né, gente? Eu também, ô, ô. Chama pra Laude aí. Zoeiras à parte, mas, enfim. Comenta aqui embaixo um influenciador que tu gosta. Sei lá, mano. Um YouTuber preferido teu. Comenta aqui. Tipo, ah, traz quanto ganha a VTube. Camila Laudes do Coffee. Sei lá, mano. Comenta aqui que a gente vai trazer. Então era isso, tropa. Valeu. Falou. E fui. E fui.